Olá pessoal! Lembra-se disto? Pois é! É por isso que nunca mais fiz vídeos. Apesar de lá... Está aqui! Já aqui está há meses! Sem ser mexida! Desde Agosto! Não sei se está para ver... Está para ver na minha mão? Está cheio de pó! Já aqui está há quatro meses! Parada! Tenho sete reparações para fazer! Tem uma reparação aqui! Travão de trás! Tem outra das mudanças! Que estão desafinadas! Precisam aqui da coisinha que está à volta! Proteção da pedaleira também! Também não a tem nem nunca teve! Não a tem nem nunca teve! E tem problema aqui da roda! Furou-se-lhe a Camaradar! Camaradar! Rebentou! Está furada! Está assim desde Agosto! Desde o início de Agosto! Deste ano! Isto é o pneu antigo! Tem uma série de furos! E problemas! Está aqui uma das bolsas que eu tirei! Está aqui estragada! Como é óbvio! Tem tempo de andar! Oh! Está farta-se andar! Esta é a bicicleta! Aqui estão as câmaras de ar! Todas! Acho que é esta! Sim! Parece-me ser esta! Talvez eu vos consiga aqui mostrar porque é que ela... O que é que ela tem! Acho que consigo aqui mostrar-vos! Não tinha suporte nenhum na câmara! Adiaus! Deixar-se! Deixar-se! Achei! Deixar-se! Não! Estúpido! Está certo! Mas eu consigo aqui mostrar-vos! Está a perder área! Vão a ver? Não enche. Não enche. Rebentou. Por isso é que nunca mais me quis chatear com isto. Veja. 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 Esta aqui está furada também. Já estão todas. Está furada esta. Está furada a outra. Tudo furado. Descamajar, pneu antigo. A bolsa. Está aqui estragada. Tanto andar. Banco cheio de pó. Três reparações para fazer. Câmara de ar. Mudanças. E travões. Tinha que levar uma peça na pedaleira. Portação da pedaleira. Também não tem. Nunca teve. Mas. Isto tudo corre bem terá. É por isso. É por isso pessoal. Só um bocadinho. Já está. Estava a entrar a perguntar. Também nunca mais fiz vídeos. Apesar de ar. E caminhar também nunca. Também só fiz. Um filme. Um teste. Tem lá desse tempo. Também não fiz mais nenhum. Já lá vamos. Meses. Também não fiz mais nenhum. Não sei se ficou bom na altura. Mas eu penso que sim. E é isso. Chorice. Ainda cá tinha etiqueta com o Pro. Mas isto também não consegui tirar. Não dá para tirar. Basicamente é isto. Está aqui. Ganhar pó. Ele é o Maxis. Travões Shimano. Brunças também são Shimano. Desculpa. Esta luz está meia coisa. Mas funciona. É. Pois. Ainda. Vamos ver se. Se trabalha bem desta vez. E é. Estas luzes trabalham. Ainda. Ainda. É tudo pessoal. Espero tenham gostado. Esta é a nossa vida. Até. Deixei o cabelo e tudo. Cá está. Até a próxima.